E o encarregado do inquérito era do Estado Maior do Primeiro Exército. Houve coisas inusitadas ali. O segundo, né? Porque o Prado Ribeiro foi substituído, né? Não, o encarregado do inquérito é... O Prado foi substituído porque estava incongeniente lá para eles, entendeu? Estava botando umas coisas, fazendo umas coisas flutuarem, afastaram e botaram Jovem Lorena. O que não se explica é acabado o inquérito. Eles faziam um show para a imprensa, lá no primeiro... Nunca houve isso, entendeu? Fizeram um show, fizeram um show para dizer que eles foram vítimas daquilo. Vítimas de uma obra, eles fizeram um atentado. Se eles conseguem pegar aquela bomba e botar lá no palco onde estava o festival, já imaginou o que vai acontecer? E aconteceu um negócio todo que daí o governo tinha que decretar ou publicar o decreto, e endurecer o regime. Era isso que eles queriam. Só isso, não mais nada. Então, faz o... E o negócio, o festival em que havia público lá, irresponsável, entendeu? E depois, é claro, eu estou lá e... Tinha ido para lá do jeito que fui, completamente independente, não devia nada a ninguém, e estava à vontade para julgar de acordo com a lei. O negócio é isso. E foi isso. Houve o inquérito, completamente... Procuraram camuflar a coisa de todo jeito, entendeu? E foi para a auditoria, eu sei, que escolheram a dedo. Escolheram a dedo a auditoria onde devia cair para ser distribuída, e já lá não apuraram, na auditoria não apuraram nada em primeira instância, ou se o que foi para o tribunal julgar, já era o arquivamento que o auditor de primeira instância tinha achado, e o juiz tinha aprovado também. Era comum, num inquérito, que não apurou a autoria do crime, ele ser arquivado sem apurar o crime? Não, pois aí é que está. Foi o inquérito e chegou, foi justamente o primeiro inquérito. Quando chegou ao tribunal, primeiro, a chegada do... A imprensa que está sempre acordada, não está dormindo, estava cercando para ver quando chegava o inquérito. E um belo dia chegou o inquérito já, a gente não sabia, o inquérito já era com uma apelação de advogado ou não. Não, era o arquivamento lá do coronel Job, já a coisa do... O arquivamento do primeiro exército, diga-se de passagem. Estava a reportagem lá, o pessoal que faz cobertura lá, esperando para ver o sorteio do relator. E o presidente do tribunal, na ocasião, o brigadeiro Faber Sintra, chegou num fim de tarde, disse Ah, é muito tarde, eu só vou sortear o relator amanhã cedo. Ah, houve uma decepção ali do jornalista. No dia seguinte, já estava nos jornais o encarregado do inquérito. Quer dizer, o encarregado do inquérito não foi sorteado. E quando passava, no caminho, eu estou lendo o inquérito. No caminho, estava lá, que chegaram a um posto de gasolina que o capitão quis urinar. Ah, mas aí quem estava tomando conta do posto de gasolina era uma mulher. Então o capitão achou melhor não pedir a chave do mictório, coisa. Aquele escrupulo logo de saída, de coisa, disse, esse capitão vai urinar mais tarde. Eu pensei em ficar comigo. E foi uma das coisas. Chegaram lá, enquanto, está lá no inquérito, enquanto o sargento saltou do carro para ir procurar ingresso, ver se comprava ou conseguir ingresso para o festival, grupos perigosíssimos que tinham coisa imensa, foram e puseram as bombas lá no coisa. Isso está escrito lá no inquérito. Quer dizer, enquanto o sargento ia comprar o gasolina, abandonou o pulmão. E o capitão, enquanto foi urinar, para justificar os dois fora do carro e sabotarem o carro. Quer dizer, coisas poerias, entendeu? O inquérito foi uma vergonha. É o que eu posso dizer, entendeu? E facilmente demonstrava, porque a imprensa toda viu. Só lá os responsáveis não viram. Por exemplo, aquele capitão que estava junto com o sargento que morreu, nunca foi ouvido em uma auditoria. Ali naquele inquérito não tinha depoimento do capitão. Era imprescindível aquilo. E até hoje está pegando, pelo que eu estou vendo, porque agora parece que resolveu receber alguma coisa. E o capitão já é um coronel da reserva. Agora, vemos só a situação naquele momento. O capitão, que era a melhor testemunha para o inquérito, para se apurar aquilo, eu insisti, não foi ouvido em uma auditoria, como testemunha que fosse. E ele não era testemunha só, ele era mais alguma coisa e saiu também o ferido, com estilhaço lá. Pois bem, esse capitão, para encurtar a coisa, acabaram mandando o capitão para o colégio militar de Brasília. Sofreu uma proteção, vamos dizer assim, foi lá. Nunca foi ouvido. E eu não sei como é que ele foi promovido a major, tenente coronel e tal, porque ele, quando era capitão, ele não tinha condições físicas. Há poucos dias eu vi numa reportagem sobre ele, que ele levantou a camisa e mostrou o ferimento que teve. Com aquele ferimento que teve, ele não iria a major nativa, de jeito nenhum. Isso mostra como estavam as coisas. Eu peguei e pedi vista, não me conformando, pedi vista do inquérito. E tinha maiores pressões lá de coisas, não dei bola. E o meu voto era justamente para se apurar o caso. Houve coisa, votação lá, me acompanharam no voto, no voto que era para apurar aquilo. Havia uma denúncia para outra coisa. O doutor Walter Godinho, que era civil, vindo lá de São Paulo. O brigadeiro Diocles Siqueira. E o meu colega de marinha, o Anderson Cavalcante. Nós quatro. Agora o resto era para coisa, não receber denúncia, coisa, e deu no que deu. Até hoje o negócio está rolando. O ministro lá do Coisa. E o Faça, o Rio Santo. É que eu esperava que eu me retratasse depois do voto. E então seria preciso que eu não fosse, além de um juiz, um almirante e um birambá. Que eu respondi lá e isso foi explorado pela imprensa. Por dez votos, o voto, o voto contra as falhas, é o meu voto. Que jornal é esse? Esse é o jornal do Brasil. A imprensa toda. A imprensa toda. E daí chega o idiota do ministro do Exército, a dizendo que eu queria me promover. Não precisava me promover coisa alguma. Walter Pires, que se meteu com ele. Bom, íntegra do voto. O Globo, né? É, o Globo. O Jornal do Brasil e o Globo. Não, os jornais, pois é, os jornais insuspeitos, entendeu? Não. Em 1979, o presidente João Figueiredo decretou uma anistia. A anistia dele e tal, para vários crimes, tudo isso. Se não me engano, em 1985, no Congresso ampliaram essa anistia para crimes de sangue. Uns determinados crimes e puseram lá. Agora, quando ampliaram isso, tinha um parágrafo segundo lá na ampliação, que ainda chamava atenção e coisa, até 79. O crime do Rio Centro foi em 81. Não pode ser anistiado. Estava fora da anistia do Figueiredo. Mas, com o Rio Centro, quem deve falar ainda é esse coronel, explicar direitinho. Afinal de contas, ele pega o Puma, vai com o Puma e o Sargento. O Sargento morreu. Ele continuou vivo, sendo promovido. Foi até coronel. Está certo isso? Não. Não. Eu sei que hoje ele deve estar alucinado lá, porque até em fim apareceu uma comissão da verdade. Entendeu? Uh-huh. Obrigado. Obrigado.